Pois, então assim vamos dar encerramento hoje no nosso amaciante, né? Eu ia deixar 24 horas ele repousando, mas agora que eu fui ver que eu tô de plantão amanhã. Então assim, vou ter que terminar hoje. Ele vai ficar mais grosso ainda, então vamos lá? Então ó, vou colocar a essência agora, né? Agitar ela. Não pode ser aquela essência, gente, que não seja pra amaciante, senão a hora que você colocar ela afim no amaciante na hora, tá? Tem que ser a essência própria pra amaciante. Eu vou mexer agora. Então, olha como que ele ficou. Só que ele vai ficar mais grosso ainda, tá? É porque ele não tá totalmente frio. Achei que eu não tava de plantão amanhã. Quando eu fui ver eu tô de plantão amanhã, então eu tenho que embalar hoje, que aí amanhã não dá tempo. Então pessoal, aí ó, está o nosso amaciante. Deu os 25 litros, né? Amanhã ele vai tá bem grosso. Então assim, não tem erro. Eu já usei desse amaciante várias vezes. Eu faço de vez em quando eu tô fazendo. E eu gosto muito, sai bem em conta, tá? Então assim, foi 25 reais os 25 litros, né? Ele dá 30, no caso eu faço 25. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa um joinha aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, tá pessoal? Tchau!